Fala galera, começando mais um vídeo, estamos aqui no frete da Itapemirim, estamos levando a galera aqui, pediram o frete aqui da fazenda até a outra fazenda aí né, então vamos seguir viajando aí Itapemirim hoje em dia está falando só frete né, a galera já embarcou, vamos prosseguir a viaja aí Estamos no monobloc aqui, a gente vai galera, passar numa estrada secreta aí do mapa Eldorado Pro hein, muitos não conhecem essa estrada, quando chegar lá eu vou mostrar onde é né, pra vocês, quem quiser aí fazer aí o trecho Pra quem não sabe, antigamente o Eldorado era um mapa cheio de enigmas né Pena que a versão é bem feinha né, a versão mais antiga O tráfego tá no máximo, tá um pouco pesado hein, coitado aí Tá no máximo o tráfego Então como eu ia dizendo, antigamente o mapa Eldorado né, tem vários vídeos aí na internet Tinha Tinha não, ainda tem né, as estradas desertas aí Só que tinha uns enigmas né, tinha uns lugares que você passasse meia noite e aparecia fantasma, tudo Então hoje em dia Então hoje em dia já não tem mais né, era Você tava passando daqui a pouco que aparecia um Um fantasma na sua frente Aí você tinha que rodar de madrugada né Num lugar tipo fechadão igual esse que eu vou passar Eu já gravei vídeo lá mas Eles tiraram a animação que tinha né, do fantasma Era legal Dava até medo de passar na estrada Muita gente não divulgava né, porque a estrada não marca no mapa Igual essa que a gente vai entrar agora Estamos já próximo aqui ó Ali que entra, eu vi que a gente vai entrar pra direita mas não tem estrada Então é uma estrada que o GPS não funciona Eita, dá uma olhada de arranha Que foi essa Que foi a melhor da estrada Que foi a melhor da estrada Que foi a melhor da estrada O tapemirinho já tava insuando de quebrar e ferrou e lascou tudo. Esses carros automáticos dá trabalho. . . . . Vamos lá. A gente vai entrar aqui à esquerda. Vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês onde é. Vamos ver aqui em serrinha. Tem esse negócio aqui. Serrinha aqui que vocês entram. Tem bem uma pontinha aqui. E nessa área aqui galera. Cheio de estrada aqui. Estrada deserta. Essa área toda aqui. Isso ai vamos ver lá. Que bom aqui não dá tráfego ai. Essa aqui é a versão antiga ai do Eldorado. Coitada da Itapemirim. Agora está sobrevivendo só de frete. Ok. Ganhar esse real ai. Imagina o cara passar aqui duas. Duas, três horas da manhã. Eita. 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 Ele passa a marcha e fica nesse lengalengo. Ele não bota marcha em cima. Ele não bota marcha em cima. E é uma subidora na roda, já no lado de trás não percebo, mas é bem ingresa. Vai, chama, chama. E aí, pega embalo, não sobe não, mano, a blocozinha tá abaleado, hein. Imagina, cara, na estrada dessa, em madrugada, hein. Era onde apareciam os fantábios. Meu Deus, mano. Aí tinha uma retinha, cara aí, daqui a pouco aparecia o fantasma. Chega, o cara se arrepiava. Aquela escuridão. Nada legal, mas os caras tiraram. Puxa. Nada bacana. Olha, e no mapa aqui não tem, não tem endereço não. E acho que quebrou aqui, já era, hein. Pega nem sinal do telefone aqui. Pega nem sinal do telefone aqui. Pega nem sinal do telefone aqui. E aí. Quero ver. Então é muito importante. Pega nem sinal do telefone aqui. E aí, o Itapemirim está encarando qualquer coisa, né? E aí, o Itapemirim está encarando, 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 né? E aí, o Itapem примерно ao igual que tem o Itapem увеличado, né? E aí que a totalira vai, né? E aí o Itapem Continua os dedos, sem sinal nenhum, imagina o carro quebrar aqui e voltar tudo a pé, não pega sinal de nada, essa é a versão antiga, o gramado é da SCS, o mapa Eldorado antigamente falia tudo da SCS, agora está, pena que eles não refazem esses trechos, é igual o RBR, fica um mapa meia boca né, uma parte bonita e outra feia, que não refazem a parte antiga, vai ficar um nível só o mapa, ficaria bem mais bonito, mas eu mesmo nem rodo para essas bandas aqui, eu estou gravando aqui porque eu lembrei dessa estrada deserta, tem gente que não conhece também né, que encontrou o mapa, mas a gente quer das antigas aí, eu nem rodo mais essas áreas aqui, nem as outras áreas, a montanha está até flutuando ali, vamos até, acho que é madeireira né, elas funcionaram, o pulzão só não pode quebrar essa área aqui, porque dá ruim, para voltar tudo a pé dá ruim, A minha na estrada doido, hein, Vamos lá para fazer um campo de futebol nesse gramado ai Estamos chegando aqui na madeireira Para ali tem várias coisas Várias estradas lá para dentro Muitas estradas Então fica a critério de vocês Vou deixar os funcionários aqui Aqui a gente volta Peguei só quando mandarem de novo Então é isso ai, vamos ficando por aqui Não gostou deixa o like Vamos marcar mais uma vez aqui Saímos de Serrinha A fazendinha aqui Serrinha pegamos por dentro E por aqui ainda tem um monte de estrada Aí vocês descobrem ai Onde é Mapel Dourado Pro Essas partes aqui eu já rodei tudo Só que eu fiz outro perfil outra vez E acabei não rodando mais Também as partes antigas aqui Então é isso ai galera Vamos ficando por aqui Quem gostou deixa o like Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau